E foi aqui, no Teatro Municipal de Pomerode, que boa parte da história do balé e cultura foi escrita ao longo desses 15 anos de história. Foi um tempo de alegria, de vitória e também de vários desafios, que nós vamos conhecer um pouco nessa reportagem especial da TVJP. A minha carreira como bailarina foi em São Paulo, que eu sou nascida em Guarulhos, e eu vim de uma família com dois irmãos, nós somos trigêmeos, e meu pai teve a oportunidade de conhecer Pomerode através da NET. E na época da faculdade, a gente viu que estudar em Blumenau era metade do preço, então meu pai estaria pagando uma faculdade meia para três filhos. Foi quando teve a oportunidade de a gente vir morar em Pomerode. Em Pomerode não tinha balé, eu continuei minha carreira de bailarina e professor no Carlos Gomes em Blumenau. E surgiu uma diretora da creche Rosa Borchi, que é Betina. Ela, sabendo que eu era bailarina e me conhecendo, ela perguntou se eu não tenho interesse em dar balé aqui na creche. Deu certo e no final do ano mais escolas tiveram interesse em ter balé dentro da sua entidade. Aí surgiu a oportunidade de criar o projeto Balé Cultura, que é levar balé dentro da rede municipal de ensino. Eu comecei o balé com quatro anos, em 2011, na minha escola. Parece que desde que eu nasci, eu já nasci dançando. Dentro da barriga da minha mãe eu já tinha alguma coisa de diferente. E o balé era a única atividade extracurricular que tinha na minha escola na época, pra mim fazer com a minha idade, que eu tinha quatro anos, né? E daí eu fiz e tô até hoje. Eu entrei no Balé Cultura logo aos 11 anos, devido a um convite que eu recebi, porque a prof fazia parte de uma outra escola de dança. E eu acabei me encantando por aqui. E daí até agora eu tô aqui, muito feliz, graças a Deus. A Clara, minha filha, ingressou com quatro anos. Hoje ela está com 12 anos. E no começo ela fazia o balé na escola dela. E aí depois ela foi selecionada para o Corpo de Baile Municipal. E agora, desde 2019, faço parte também da associação, da diretoria da associação. E estou como diretora do Balé Cultura. Bom, inicialmente nós temos duas filhas, a Duda e a Dressa. Elas começaram a frequentar o balé em escolas municipais. E lá por volta de 2010, 2009, 2010, elas então foram selecionadas para participar do Corpo de Baile. E desde lá, tanto a Mariane como eu, nós acabamos de alguma forma ajudando a Andréia na administração do projeto. A minha relação começou em 2010, quando a minha filha Erika começou a frequentar a creche. Ela teve gosto pelo balé. E desde lá a gente já está junto com o projeto Balé Cultura. Bom, o momento mais especial que eu já tive por aqui, não consigo escolher somente um. Porém, o que fica no coração foi em 2017, no Festival de Santo Ângelo, que foi a minha primeira vez que eu ganhei a melhor bailarina. Ah, eu acho que com certeza foi em 2019, em setembro, que a gente foi para a Disney, todo mundo junto. Aquela euforia para a realização da viagem dos nossos sonhos, conhecer o castelo, foi muito incrível. E eu acho que foi bem especial. Cada conquista de um filho, cada conquista do grupo, ela é importante. Mas eu imagino que o brilho do olho das crianças no palco, lá na Disney, com o prêmio de melhor grupo, é inesquecível. Arrepia. Não são os prêmios. Pode achar estranho, mas o prêmio da Disney é uma coisa que a gente nunca vai esquecer. Ou os outros 400 e poucos prêmios que a gente conquistou. Mas o que mais me marca é ter a criancinha no Baby Class, que eu vejo sair do Baby Class e ir no Ballet Class, do Ballet Class para o corpo de baile. E um dia a criança já é mocinha, sai do Ballet por conta de uma faculdade, mas continua fazendo parte do grupo, ajudando a montar o palco, assistindo espetáculo. Eu acho que é isso que mais toca o meu coração, sabe? Não são nem os prêmios e nem os festivais, mas é ver a criança crescendo, fazendo parte da minha família ou da família delas. É isso que mais mexe comigo. Muito do que o Ballet Cultura de Pomerode é hoje, se deve principalmente ao apoio da comunidade e dos pais dos bailarinos. É graças a essa união de forças que hoje o Ballet Cultura é um dos principais elementos da cultura da nossa cidade. Olha, é algo a mais, é um diferencial, né? Porque a Erika no início ela fazia aulas de música, que eu também sou um adepto à música, mas ela optou pelo caminho só do ballet. A paixão virou o ballet e isso contagiou a gente, né? Então hoje em dia a gente se sente super feliz de estar fazendo parte desse grupo. Nesse ramo da cultura, arte, dança, teatro, música, é sempre um desafio, sempre buscando valorização e recursos para tornar esses sonhos viáveis. O que motivou é justamente o grande foco desse projeto. O foco desse projeto, eu sempre digo que é realizar sonhos. É um projeto que realiza sonhos de meninas e meninos. Vem fazendo isso ao longo desses 15 anos. Na nossa família eu sempre brinco que todos dançam juntos, porque é muito comum eventos familiares, né? Quando era possível fazê-los, a gente não poderia às vezes participar porque tinha festival de dança, ou porque tem ensaio, ou porque tem uma apresentação. Então é uma parceria de toda a família, para que a Clara possa realizar esse sonho de dançar no corpo de baile. Ela é feliz dançando e isso é muito importante frisar, que essas crianças, elas gostam do que fazem, elas são felizes no palco. Eu não diria só para a cidade, mas principalmente para as pessoas e para as crianças que passam pelo projeto do Boa Balé Cultura. Porque em si não é só a dança. Além da dança, ela forma pessoas diferentes no projeto. São crianças que têm, têm que ter muita disciplina, têm que ter muito, como é que eu vou te dizer, têm que saber trabalhar em conjunto, um com o outro. Existem regras, existe respeito, então com certeza forma crianças diferentes dentro do projeto. Olha, a gente sempre diz que nós saímos do balé, mas o balé não saiu da gente. A nossa família acaba, de uma forma ou de outra, ainda participando. E a gente sente uma energia muito positiva. Então, nos motiva, pelo menos nos motivou ao longo desse tempo, de participar. Vale muito a pena, por tudo que tem retornado à sociedade como benefício. Como eu amo muito balé e criança, eu gosto bastante, eu tenho mais, assim, meu carinho mesmo são pelas crianças. Eu acho que os pais e os alunos percebem esse amor e eles também começam a sentir o amor e o carinho pelo balé e pelo balé cultura. E é uma troca, então é isso que eu acho que faz ficar sólido a dança em Pomerode. Essa troca de amor pela dança e querer que um projeto siga adiante e que dure por mais 15 anos. E quem sabe no futuro uma próxima aluna minha tome o meu lugar, assim, sabe? O projeto é a minha segunda família, claro, o meu lugar, minha segunda casa. Amo de paixão. Estar aqui para mim é incrível, é a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. É o meu maior orgulho. É uma carga super dedicada, eu acho que é muita dedicação. Então, para mim, isso é uma honra fazer parte e ser bailarina. É um orgulho muito grande. Ah, e hoje em dia eu acho que a dança, tipo, já é parte de mim, já é minha segunda família, que é o balé cultura. E eu acho que eu não vivo mais sem, já é uma parte bem especial do meu coração. Eu amo dançar e eu acho que eu quero viver isso até quando eu conseguir. Eu tenho esperança ainda que os próximos 15 anos, quando tudo passar, essa nuvem de Covid, vão ser 15 anos melhores do que 15 anos do passado. Porque quando começou até agora, a gente teve que plantar a sementinha do investimento na cultura, que, assim, numa família, para você investir. O último investimento, assim, de que, ah, vou gastar o meu dinheiro com dança. Eu acho que depois que a gente plantou essa sementinha, as pessoas já estão vendo que não é ao gastar o seu dinheiro. Você está investindo num futuro melhor para o seu filho. Então, eu penso que dos 15 anos para frente, as crianças que hoje cresceram, que são adultos, que vão ter filhos, já vão pensar diferente. Então, eu acho que vai ser melhor, vai ser mais fácil trabalhar com cultura e com dança em Pomerode daqui para frente, sabe? Eu acho que os próximos 15 anos vão ser melhores do que os 15 anos passados. Foi fácil, mas eu não gosto de emprego isso. Mas foi fácil, foi fácil.